Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, vamos lá para mais uma Gameplay. Vamos lá, vamos entrar na fila aqui agora, vamos ver o que que vai cair para eu jogar. Bora, 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 vamos torcer para vir, para vir um main né. Acabei de jogar uma palistar, ganhamos quase morrendo. Muito, 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 muito. Você errou, não sei nem jogar com isso. Boa, ela trocou. Zaira. Zaira, para quem não sabe está nerfada, as plantas vão ganhar mais vida crescendo. Conforme você vai subindo o nível do W. Está bem nerfadinha, tadinha. Estou olhando no site aqui para ver os melhores itens para ela atualmente. Olha que máscara. Zorulinha. Vamos lá, contra o que será que eu vou jogar? Vida top, Sona, Excite e Karma. Sona também tem um lá. Tem o mesmo nome do meu grupo que é Sona. Se for Men Sona, aí estamos na roça. Como ela não tem mais vida crescente, as plantas, então eu posso habilitar uma vez só o W. E isso aqui está colocando o resto tudo no Q. Estamos disponíveis no E. Então vai ser. Q, W, E. Depois Q, Q, Q. Depois a UT. Depois o Q, depois o E. Depois o Q, depois o E. Depois o E. Depois a UT. Depois o E. Depois o W. Depois a UT. E por final o W. 80% 90% 100% Vamos lá Vamos lá Começou 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 Então vai ser Q We E eu vou fazer primeiro Esse item Não posso esquecer da função Vamos lá Vamos lá. As plantas, embora elas não tenham a mesita crescente, mas elas demoram mais para morrer. Elas ficam um tempo maior no mapa, ao contrário do que era antes. Vamos lá. 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 Por enquanto está tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. Vamos lá. 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 Vamos botar clareza agora, usando muita mana. Vamos lá. Vamos lá. É, ele vê que tá rindo. O cara tá tirando. Acabou minha mana de novo. O cara tá tirando. 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 Acabou minha mana Acabou minha mana Morrer? Precisava mesmo morrer Travou ali, mas eu poderia ter fechado Não deu tempo, deu todo meu stun, não sei de quem Deixa eu tirar a karma Deixa eu tirar a karma Tá travando, vocês viram aí que deu uma travadinha legal Tá travando? 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 Está travando muito A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Ah, esse foi bom. Esse foi demais, sério, louco. Puta de um game foi esse, viu? Tava normal a partida, passou a largar depois no começo, no meio. Foi bom. Minha nota A, tô falando, é bem difícil você tirar a nota S, você ganhar a emblema de maestria nesse arame, eles removeram, não colocaram mais. Minhas vitórias são 406, pra derrotas 380, eu tenho muitas vitórias, então eu vou passar a perder muitas partidas. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.